Fala galera, grande aqui. Então, hoje simplesmente a gente vai fazer o desafio corrida contra o relógio. Simplesão. Só você sair correndo que nem um maluco, simples assim. Cara, tenta toda reta que você puder e pinar a moto. Evita andar com a moto abaixada. É reta e pina ela. É uma reta e pina a moto, senão você não vai conseguir fazer. Infelizmente você não consegue fazer com motos mais baratas. A mais barata que dá para fazer é a Bat, mas ela precisa estar full upgrade. Então, é basicamente isso, cara. Vai lá, tenta algumas vezes e sem menos a conta. Se você não tiver um amigo, alguém que pode prestar uma Bat full upada, entra em contato comigo ou dá uma ajuda. Valeu! Falou, não esquece de seguir o canal, compartilhar com seus amigos, curtir. É isso aí. A Jário de Fé. Valeu! A Jário de Fé. Valeu! A Jário de Fé. Valeu!